Oi queridos alunos, chegamos a mais uma questão que é uma dúvida de um aluno nosso, o nosso querido aluno mandou a seguinte dúvida TRT, primeira região, técnico de segurança, Fundação Carlos Chagas, 2011 veja o anunciado da questão que ele mandou desse concurso três das seis portas indicadas na figura tem um prêmio quando abertas e três não tem, nós temos uma figura com números 1, 2, 3, 4, 5 e 6 repara então que a figura 2 e a figura 5 elas estão pintadas as outras estão brancas continuando sabe-se que se todos os prêmios estão em portas de cor branca não há portas adjacentes com o prêmio se uma das portas cinza tem prêmio todos os prêmios encontram-se em portas adjacentes mais do que uma porta de número par tem prêmio é correto afirmar que? bem, considerando essas três afirmações o que eu posso concluir? ah, vamos à solução 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 bem, para resolver a questão eu tenho que manter atenção nas três afirmações e na figura vamos analisar a primeira afirmação se todos os prêmios estão em portas de cor branca não há portas adjacentes com o prêmio se todos os prêmios estão em portas de cor branca não há portas adjacentes com o prêmio vamos voltar lá se todos os prêmios estão em portas com o cor branca não há portas adjacentes com o prêmio então isso nos dá algumas possibilidades por exemplo, todos de cor branca não há adjacentes com o prêmio então eu poderia ter a porta 1, a 3 e a 4 poderia ter 1, 3 e 4 não porque 4 é adjacente a 3 então não poderia ter 1, 3 e 4 mas poderia ter 1, 3 e 6 uma possibilidade seria 1, 3 e 6 todos os prêmios estão em portas de cor branca e não há prêmios em portas adjacentes mas outra possibilidade poderia ser 1, 4 e 6 1, 4 e 6 você observa que não há portas adjacentes com o prêmio e todos estão em portas de cor branca beleza? agora vamos a outra afirmação vamos lá outra afirmação diz se uma das portas cinzas contém prêmio todos os prêmios encontram-se em portas adjacentes se uma das portas cinzas contém prêmio todos os prêmios encontram-se em portas adjacentes vamos voltar na figura se uma das portas cinzas contém prêmio todos os prêmios estão em portas adjacentes então se eu tiver um prêmio na porta 2 olha, é cinza então os prêmios poderiam estar em 1 2 e 3 seria uma possibilidade mas se eu tivesse um prêmio na porta 2 que é cinza eu poderia também observar os prêmios na 2 3 e 4 mas se eu tivesse, por exemplo, um prêmio na porta cinza 5 eu poderia ter a 3 a 4 e a 5 mas se eu tivesse um prêmio na porta 5 eu poderia ter também 4 5 e 6 então teríamos essas possibilidades nós temos aqui 6 possibilidades vamos olhar a terceira afirmação terceira afirmação diz mais de uma porta de número par tem prêmios mais de uma porta de número par tem prêmios mais de uma porta de número par tem prêmios vamos voltar lá mais de uma porta com número par tem prêmios opa então esse primeiro caso 1, 3, 6 eu não tenho mais de uma porta com número par este caso está descartado eliminou 1, 3, 6 por mais de uma porta de número par tem prêmio poderia ser 1, 4, 6 1, 2, 3 repara aqui 1, 2, 3 esse caso 1, 2, 3 está eliminado porque eu não tenho mais de uma porta com número par só tem esse 2 então como mais de uma porta de número par tem prêmio elimina 1, 2, 3 eliminou 1, 2, 3 como mais de uma porta com número par tem prêmio olha eliminou 3, 4, 5 também elimina 3, 4, 5 ah portanto eu fico com 3 possibilidades 1, 4, 6 2, 3, 4 e 4, 5, 6 1, 4, 6 2, 3, 4 e 4, 5, 6 essas são as possibilidades vamos lá então moral da história as possibilidades 1, 4, 6 pode estar nessas portas aí ou 2, 3 e 4 é outra possibilidade ou 4, 5 e 6 tem essas três possibilidades vamos ver qual é a alternativa correta letra A será que eu posso afirmar que a porta 5 não tem prêmio? não nesse terceiro caso olha poderia ser a porta 5 pode ter prêmio a letra A está descartada letra A vamos lá letra E letra E as três portas de número par tem prêmio? não, não olha tem portas com número ímpar a letra E está descartada vê a letra D a letra D diz assim letra D fala as únicas portas de número par que tem prêmio são 2 e 4 não pode ter esse caso na 6 olha 1, 4, 6 4, 5, 6 está eliminada a letra D será que a letra C estaria correta? a porta 1 tem prêmio? a porta 1 tem prêmio? no primeiro caso tem no segundo caso não tem então eliminou a letra C letra C e ficamos com a alternativa da letra B a alternativa da letra B diz a porta 4 tem um prêmio a porta 4 tem um prêmio bem, eu tenho 3 possibilidades repare que a porta 4 está na primeira possibilidade a porta 4 está na segunda possibilidade e a porta 4 está na terceira possibilidade eu não sei qual é o caso correto mas eu sei que em todos os casos tem a porta 4 em todos os casos tem a porta 4 portanto eu posso afirmar com segurança que a porta 4 tem prêmio a porta 4 com certeza tem prêmio em qualquer caso a porta 4 terá um prêmio portanto a alternativa correta a alternativa correta é a alternativa da letra B de bola letra B de bola na questão do TRT Primeira Região Fundação Carlos Chagas TRT da Primeira Região em 2011 com certeza a porta 4 tem prêmio bem, espero que vocês tenham acompanhado convido vocês para assistirem o curso de questões resolvidas de raciocínio lógico da Fundação Carlos Chagas no curso do Professor José Elias entre nesse site aqui e verifique lá bem, se você gostou dessa questão clique em gostei em curtir, compartilhe beleza? vamos ficando por aqui uma boa sorte, bons estudos e até a próxima dúvida obrigado e até lá obrigado